E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra você aqui no canal. Agora é o vídeo do gameplay do In the Year of the Dragon, um dos jogos mais punitivos do Stefan Feld. Eu, Romulo Marques, Carlos Couto, o cacado e aí tem jogo, e o Eduardo Felipe, jogado histórica, decidimos jogar esse jogo aí pra aprender, amigo, a formar caráter, porque eu nunca joguei a versão física e vou jogar agora a versão digital. Mas antes disso, deixa eu te falar uma parada rápida aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. Você já entra no grupo do WhatsApp do canal e participa de sorteios mensais. E ainda fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a nossa loja parceira. Você pode ir no site deles, que a Márcia vai embrulhar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros jogadores poderem carregar seus jogos com segurança, camisas temáticas, porta-dado de couro, caneca de jogo de tabuleiro, um monte de coisa bacana. E a Gorila 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre imprimindo um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, dá confiança, compartilha nos grupos do WhatsApp pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Conseguiu? Não, agora eu tenho que colocar no palácio, peraí. É, aí só tem duas opções, né? Ele pegou o picão, hein? Não, não peguei o picão, não. Peguei o pequenininho. De cinco? Ah, tá. O cinco é a quantidade de cartinhas que tem dele. Prova. Ó, tá vendo que o Cacá agora, ali no Cacá tem um elmozinho escrito oito? Oito significa que ele avançou o oito no track de turn order, sacou? Que é cinco mais três que ele colocou ali. Tô de volta, bora. Hein, Fabrício? Só pra você ficar ligado, é que eu não tava encontrando onde é que tava o ordem de turno aqui. É, tá vendo que o Cacá tá com oito elmos agora, o vermelhinho? Sim. Então, é porque que é esse oito aí. É aquele cinco mais três que ele tá ali no... Tá, tem esse detalhe. Das pecinhas dele, né? Tem um detalhe. Eu não posso escolher a mesma combinação. Sim, não. Isso eu tô ciente. É verdade, eu esqueci disso aí. O Cacá já lheu a faca filandesa. Eu jogo mal pra cacete. A única vez que eu joguei bem esse jogo que eu não perdi, gente, eu tomei uma coça do pousado do Navador, eu vendo os carinhas morrendo, e falei, ah, hoje eles tão mal. Porra, tô conseguindo manter tudo bem aqui, apagando as paradas, fazer dois pontos, três pontos. Daqui a pouco o maluco começava 15, 20. Falei, ah, vai tomar no rabo, cara. Porra. Esse jogo não é sobre preservar a gente. É, não. Esse, pra mim, é o grande gatilho desse jogo. Eu não consigo entender... O que o jogo quer que eu faça? O que o jogo quer que eu faça? É meio isso. Só dá pra comprar o mar baratinho? Ou só o Sinistão? Não, mais baratinho. Você vai comprar duas mais baratinhas. Pô, então por que vocês colocaram cinco ali? Então, esse é o mais baratinho. Ele é o mais baratinho. É o que dá menos recurso. Você tá vendo? Ele tem um elmo. Tem um elmo só. Tá, e eu tô focando no cinco, beleza. Não, não, não foca no cinco, não. Foca no gráfico. Todo mundo com medo da invasão. Pô. Todo mundo com medo. A melícia. A melícia. Memórias de um sargento de melícia. O Suami tá pedindo mais fé, cacá. Mais fé? Cara, eu já joguei esse jogo muitas vezes, assim. Muitas. Sei lá, dez, quinze vezes. Eu nunca fiz nenhuma partida razoável dele. Eu sempre tomo uma coça absurda. Eu joguei maneiro. Eu joguei algumas vezes também. Joguei com o Zavandor, com o Bousada também. Ué, acho que é meio cabelô de guarda-chuva, sabe? Começa a chover e eles aparecem. Então você puxou a caixa do Vingueiro Tendraco e um dos dois aparece. A edição Deluxe vai vir os dois juntos dentro da caixa. A edição Deluxe vem com os dois. Big Box vai vir. Big Box. Tira uma foto disso aí, bota lá no grupo e fala pra eles que a gente tá aqui jogando e falando deles. Eles vão aparecer aqui, cara. Vai aí. A última vez que eu joguei foi exatamente uma partida de três. Eu e os dois, pra eu decidir se eu ia vender o jogo ou não. Aí, vendi. Eu já tive ele. Cara, foi engraçado. Eu já tive ele. Aí, uma vez, eu... Por esses motivos mesmo, eu falei assim, ah, vou botar ele no... Deixa eu só falar aí com vocês. Ah, é. Agora apareceu as ações. O que aconteceu? Vê lá como é que ficou a ordem do turno, né? Eu, como somei nove, só que eu tô vendo que eu tô nove mais, é porque a minha pecinha pousou em cima da peça do Felipe. Isso. E aí, por isso, eu... Montou no Felipe. Montou no Felipe. Montei no Felipe. Ficou claro pra você, Fabrício? Não, um ficou. Então, eu e o Eduardo estamos com nove pontos na pista de... O que a gente chama aí de pista de pessoas. Tá vendo? Só que eu tô com nove mais. O que isso significa? Como eu joguei depois do Eduardo, quando eu andei a meu... O token ficou por cima. Aquele tokenzinho do Feld. Tokenzinho do Feld. E aí resolve de cima pra baixo. Beleza, beleza. Aí eu fui o primeiro jogador. O Dudu vai ser o segundo, eu vou ser o terceiro e você vai ser o último. É isso. Isso aí. E aí a gente tem que escolher as ações. As ações, elas vêm assim, elas vêm em dupla. É, porque vem um número de jogadores exato aqui. Então, algumas vêm em dupla e vem... Isso aqui vai mudar toda a rodada. Toda a rodada vai reembaralhar isso aqui e novos agrupamentos não ser feitos e uma ação vai ficar sozinha. Quando você escolhe um desses que estão em dupla, você escolhe aquele grupo e realiza uma daquelas ações. Tá cor? Tá. Beleza, então. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou roubar a ação de dinheiro do Kaká. Não vale nada, hein. Deixa eu ver o que eu quero. Pô, tá aqui. Já aqui. Já aqui é pra tombar, mano? É, lembrando, você pode ir numa que já tenha... Gastando a grana. É, todo mundo já começou com seis de Yuan aí, então a gente tem dinheirinho no começo. E uma coisa importante, sobre a ordem que você faz as ações, que eu tava esperando as cartas aparecerem. Toda ação em si garante um. O que eu quero dizer com isto? Eu posso fazer a ação de construir, eu vou construir um. Mesmo eu não tendo construtores. Eu posso fazer arroz mesmo sem ter fazendeiro. Eu posso fazer fogos de artifício meio... Tô aqui, tipo assim, se eu tiver a galera ali, bomba a minha ação. Eu peguei um pequeno privilégio. Beleza. Outra boa jogada pra você garante. Aí agora eu vou escolher uma pessoa para recrutar. E agora a gente pode pegar tanto do picão quanto dos poeirinhas. A gente não tem dinheiro pra pegar o sinistrão. Caralho, vocês têm dinheiro. Todo mundo tem dinheiro. Você tem três também. Não, tô só com oito. Você gastou três... Você gastou mais dinheiro porque você foi na ação que tinha que pagar. É, só você foi na ação que tinha que pagar, Cacá, que você comprou um preço. Não, 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 não. O Fabrício, ele foi na ação que o Edu já estava. Então ele pagou três pra fazer uma ação. Não, eu fui no militar aqui. Não tinha ninguém naquela ação, não. Não, a gente explicou. O Fabrício está correto. A interface é muito ruim. O mesmo porque ela não... O Fabrício deve ter clicado ali e ele nem deve ter perguntado, vai pagar dinheiro. Não, já foi direto. Já foi direto. E realmente o correto era que o dragão do Eduardo estivesse no meio delas. Entendi. E aí você acabou gastando dinheiro sem nem perceber. Não, tá, agora já foi. Eu escolhi o livro porque eu cliquei aqui achando que eu ia poder escolher um dos dois. Eu cliquei no meio, assim, no grupo, achando que ia poder escolher um dos dois. Só que como o meu mouse deve ter que clicado no livro... Então antes você tem que clicar direto na ação que você quer fazer. Beleza, beleza. E aí fica ligado nessa organização do grupinho que você entrar num grupo que já tem aqui a galera. Bom, deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Vou pegar o Taxi Collector. Vou colocar aqui. O jogo não tem clique de validação. Você vai clicando e o jogo vai fazendo. Ele vai fazer. Você tá confiando que você tá tomando. É jogando com o player. O jogo já não é intuitivo nem amigável. Ainda é, porra... Eles estão fazendo você ir de modo aculha? Então, porra... É só ajuda. Só colabora. Agora o Fabrício na minha frente. Ah, é. Quando você escolhe o boneco, tu, tipo, gasta a carta dele. Exatamente. Você vai pegar exatamente um boneco de cada, mas você tem dois coringos ali que você pode usar depois. Beleza. Vai lá, Kaká. Deixa eu só... Pronto. Caraca, às vezes vai ter se acabado o jogo. Aí você vê, todo mundo ganhou dois pontos porque tem dois palácios. O Fabrício ganhou um ponto a mais porque tem a dama da corte. E o Kaká ganhou um ponto a mais porque tem os privilégios. Tem compro um privilégio. Depois tem a dama da noite, ganhou um ponto a mais. Ganhou um ponto a mais. Vai. Aí amanhã, o Fabrício faz uma energia. Deixa com isso só. Aí amanhã fica ruim pro Fabrício. Ah, vai. A gente tem que passar a conta. É. Esses amigos não valem nada. Ah, já escolheu de novo ali a parada militar? Uhum. É, agora sou eu que tenho que escolher. Agora eu fui o primeiro. E agora você foi direito, né? Você foi da que você queria. Ux, ux, ux. Aham. Tudo bom? Boa noite, Flávio Marques e Igor. Também chegaram aí. Boa noite aí, rapaziada. Não, é uma casinha. Ó, fiz mais uma casinha. Porra, aí qualquer lugar que eu botar aqui, vou ter que pagar dinheiro pra alguém. Não. Tá vendo que tem o dinheiro, o impostos e o privilégio tão... É, então a única que ficou pra você é de pesquisa. Caralho. Tô ganhando, 4 pontos. Salve, agracino. Boa noite, brother. Não, nenhuma cabeça explodiu até agora não, Frank Karate. Daqui a pouco a gente tá saindo na porrada aqui. Ainda mais porque com essa ordem de turno aí eu vou ficar sempre fodido. Ou eu tenho que pedir dinheiro. Já investi no SUS antes, hein. Investi em vacina já antecipado. Os malucos lá da Pfizer me mandaram um e-mail. Porra, aí fui. Peraí, eu tô pensando. Porra, que isso, Kaká. Três militares, Kaká. Porra, rapaz. Tem mongol aberto. Tem mongol agora em março, tem mongol em maio. Aí nunca mais vai abrir nada, né. Eu vou ficar sem ninguém pra combater os mongols. Caralho, mano. E você ainda vai, quando tiver a invasão mongol, você vai ser o que menos contribuiu para o negócio e por isso vai perder um trabalhador. Caralho, pessoal. Eu dei mole, eu já gastei um corinza. Tararã, tararã, tararã. Tá, tá mó medo. Ó, acabou o jogo. Beleza. Agora vai ser o... Agora este é o turno, onde no final dele haverá a invasão mongol. Caralho, mano. A última vez que eu tive contato com esse jogo, eu tava esperando o Diogo chegar na Gobi. O Diogo saiu do Uber, olhou pra minha cara e falou, maluco. É, essa história é muito boa. Eu não sei nem de onde que eu... Ah, bota o malucudo! Caralho, maluco. Porra, mas o mongol batendo pela casa, ô, desgraça. Que filha da puta, rapaz. Frente no treco. Como eu vou fazer agora? Agora. Cara, eu realmente gosto muito desse jogo, cara. Eu acho ele brilhante, mas ele me dói. Ele me faz sofrer, me faz ter raiva. Ele bate, ele machuca. Ele bate, ele machuca, exatamente. O Fabrício deu um mole e ele vai sofrer essa consequência duas vezes. É verdade, o Romulo falou que esse jogo é bom mesmo, cara. Ah, mano. E ia botar a gente no palácio cheio. Como é que construir um palácio novo tem que pegar o construtor, né? Não, ou você pega o construtor ou você pega o martelinho, a ação do martelinho. É, só que isso é que eu fiquei confuso com essa implementação. Porque da forma como tá, ele não consegue pegar o martelo. Ele consegue vir desse grupo, mas ele só consegue fazer a forma de artifice. E pelo que eu me lembro... Não, cara. Não, você consegue clicar no martelo? Você fez a construção. Não, eu fiz. Só que pensei que o Fabrício tava perguntando o... Ah, tá. Eu confundi a situação. Mas continuo com a minha dúvida. Porque, por exemplo, vamos supor que alguém quisesse fazer a ação do Fogos... A ação de construir na mesma rodada que eu. E eu já fui aqui. Não pode. Ele me deu... Eu vou pagar três pra vir no grupo, mas eu não posso fazer essa. Mas você não pode fazer a mesma ação, né? Eu achava que podia. Eu acho que não pode, não. Agora, eu não tenho 100% de certeza. Mas você vai no grupo e não pode fazer a mesma ação que alguém já fez. Eu tenho a impressão que o jogo não vai deixar mesmo fazer isso. É, eu acho que não pode mesmo. Até onde eu lembro, você até poderia ir no grupo, mas não poderia fazer a mesma ação. Tanto que essas cartas sozinhas, por exemplo, do dinheiro, eu não conseguia clicar. Vamos lá. Escolher a pessoa pra recrutar. E não vai entrar bicho aí nunca mais, né? Não. Que bicho? Como assim? Que bicho? É, cara novo aqui. Não. Não. É. Mas pensa também que depois das invasões mongóis, o exército só continua sendo relevante pra você fazer a ação militar que te faz andar no treco. Mas eles perdem um pouco de importância depois que passam as invasões mongóis. Cara, eu vou começar a ficar jogando esse jogo no BGA, cara, mesmo que eu perca... Eu não posso pegar o cobrador de impostos porque já pegaram? Entendi. Porque você, provavelmente você já pegou. Não, eu peguei no round passado. Mas você pode usar um Coringa. Não, mas você tem uma carta, tá vendo que as suas cartas estão jogando? Ele não pode pegar porque ele não tem lugar pra colocar. Ele não tem... Ah, sim. Eu não posso botar ninguém, né? Eu tinha que ter construído na última. Ih, maluco. Então acabou o jogo já pra mim. Cabrão, já parou. Pra mim já deu. Eu vou ficar aqui é só assistindo você jogar. Não, porque o Eduardo falando bem, ele tem que estar te oferecendo alguma forma aí de você... Deixa eu ver como é que tá fazendo. Não, ele tá falando aqui, ó. Libere o seu novo. Eu tenho que liberar um cara pra botar no lugar. É. E aí quem perdeu a oportunidade... Só que aí subiu, mano. O primeiro que tá me dando conta. Xiu, xiu. Aí eu tirei ele. Não, ele tá dando mensagem de erro aqui. É, pra mim acabou então. Você não tá conseguindo remover um cara do teu... Não, agora eu quero trocar. Já que eu tenho que descobrir, ele não tá deixando nem um desmarcar o cobrador de impostos pra marcar. É, isso eu achei escroto. Eu também não consegui desmarcar. Essa interface não... Eu fiquei... Teve um algum... Mais no início do jogo, quando eu peguei o SUS ali, ele não tava me deixando marcar outra parada. Assim, tipo... Parece aquele xadrez chato, sabe? Ó, faz ação de dinheiro que você vai ganhar um monte de dinheiro. Você vai ganhar mais seis de dinheiro se você fizer ação de dinheiro. E vai ganhar três pontos se fizer ação... Não, mas o imposto aqui não tá... O imposto no próximo mês já tem imposto. Você tem que escolher uma pessoa pra liberar dos seus palácios. Ah, porque rolou uma invasão mongol agora, né? É, cara. É. O jogo já é apertado e eu já tô aí fudido, então foda-se. Beleza. Ok. Tá, agora eu tenho que escolher uma ação. Ah, agora vai. Maluco. Mas Fabio, repara que você tá dentro do jogo em termos de pontuação. Eu que tô abaixo do... Não, o Cacá já pegou a ação de impostos, eu tenho três dinheiros, eu não vou conseguir fazer. Vou perder mais uma hora. Não, não. Se você fizer, você vai gastar três dinheiros pra poder ganhar sete. Ou... No geral, vai ser pegar uma moeda de ouro. Peraí. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Não tem um negócio dos Buda que multiplica pelos andares do palácio? Sim, sim. O Buda, ele dá a ponta do final por isso. Por andar do palácio. Peraí que eu tô pensando aqui, tá, galera? Tranquilo. Deixa eu ver o meu... Então... Não tá atrás... Tipo, quando eu fui na Tailândia, eu fui num lugar lá, um templo lá, Buda, que os Buda tava tudo sem cabeça. Aí, eu comprei um livro lá que explicava os negócios do tempo. Falou que... Eu li lá que séculos atrás teve uma guerra lá, entre Budas lá, entre seguidores lá, de diferentes Budas. E os caras que ganharam eram do oposto aí, da casa oposta aí. Dos Buda. Dos Buda que tinha lá. Eles cortaram, arrancaram a cabeça de todos os Buda que tinha no tempo. Ô, Romulo, dá pra ir na mesma ação, viu? Fabrício veio na mesma ação que eu. Deve ter que pagar uma grana. Deixa eu te falar. Se vocês forem no Discord e botar lá nos amigos, tu vai ver o Márcio e o Camilo jogando Twilight Imperial no... É, pode crer que eu tô jogando aqui. Não tem Botop Simulator. Acho que tem mais gente jogando. É, mas dos que eu tenho como amigo, só tem eles dois. Ah, sim, sim. Mas tem seis pessoas jogando. A mesa tá seis barra seis. Pode? Mas acho que eles botam... Não sei se eles estão jogando seis, mas eles botam a mesa... A vaga completa pra quem quiser entrar pra assistir. Uma vez eu joguei com eles. Eles estão jogando toda segunda. Agora tem que escolher uma pessoa pra recrutar. O Kaká tá na frente. O Kaká vai ganhar. Ele sabe qual é. Kaká? É. Ele é o FAQ Fernandês. Ok, então, né? Deu gol pro Bousada, deu gol pro Camilo. Quando vai ser o programa lá, tu e o Rominho, cara? É, quinta. Quinta, beleza. Vou assistir. Quando comecei a jogar, era review no blog do Kaká que eu via. Pra saber se o jogo era maneiro. Não, e quando eu comecei a jogar, é... Era manual traduzido. Manual do Rominho, né? Eu também. Então, meu pack era review no blog do Kaká e o manual traduzido do Rominho. Era o pack. Starter pack. No próximo eu vou poder botar ação lá em cima pra construir. Sim, é o martelinho. Vai limpar. É o martelinho. Aí, se você ver... Tá, tá, tá. Eu vou escolher meu segundo cara agora. Depois eu vou ter a opção de vir aqui em cima e pegar o martelo, né? Tá bom. A carta onde tu bota o... O negocinho... Tem o símbolo normal, grande. Tem o símbolo pequenininho em cima. Você sempre constrói a quantidade de símbolos que tem pequenininho na carta, mais o... O dos carinhas que tu botou ali. Tá, tem que escolher agora uma ação pra fazer. Porque eu tinha um construtor e tem um martelo. Quando eu fiz a ação, na carta tem dois martelos. Na carta onde tu bota pras escolher as ações. Eu pude construir dois. Mané, agora é mais, mais maluco. Porra, completamente maluco. Você paga um arroz pra cada parada, né? Pra cada prédio que você tem. É, mas não por altura de prédio não, né? Exatamente. A altura não importa. Ah, eu posso fazer dois. Já saí do jogo completamente. Tá bom. É foda, né? Ó. A pessoa pra recrutar... Não, pra recrutar. Não, 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 não. Ah, merda. Foda, né, cara? Tu clicou sem querer. É. É, eu gastei meu segundo coringa, porra. Merda. Essa interface aqui do beijando é boa, não. É, eu tive que gastar um coringa agora. Um coringão. Puta, merda. Fiz merda, 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 cara. Não ganhei aquela porra do inteiro. Gente do céu. Ó, foda que eu não tenho dinheiro, né? Como é que eu vou recrutar alguém se eu tenho só um de dinheiro? Não, recrutar é grátis. Recrutar é a carta. É, cara. E aí você só vai precisar agora de dinheiro em dezembro. Só em... Fio, é o décimo terceiro. É. Fio, é o décimo terceiro, Henrique. Só quando vier o décimo terceiro. Ai, ai, ai. Não, eu não tenho que escolher uma pessoa pra liberar no meu palácio. Tem porque você perdeu a... A luta com os mongol. Ah, não. Foda-se, né? Foda-se, João. Foda-se. Foda-se, cara. O problema, o problema é do... Foda-se, foda-se. Pra ter uma quarta rodada, já tem... Acho que todos os jogadores já estão lá, merda. Tenho a menor necessidade na parada dela. Já tem porque, ah, vou ter essa experiência. Cara, não tem. Ah, beleza. Vamos sentar geral no lixão e comer gelo junto, sabe? Porra, não faz o menor sentido passar por isso, cara. É tipo, cara, em Deerro, The Drag, é tipo servir o exército, cara. É, não faz o menor sentido. Caralho, não faz o menor sentido, cara. Não, o Kaká tá curtindo o jogo. Tá indo bem, tá... Não, meu irmão, ele ligou pro Bolsada ontem, fez fiscal com o Caminha. É, é, é. Muito bom, cara. Caralho, não tem a menor necessidade. Pra quê? Pra quê isso? Pra quem que a gente vai... Pra quê isso, né? Pra quê isso, cara? Deixa eu ver aqui. Já tá dando tacardinho, caralho, já. O que jogou? O que jogou? O Kaká já foi nos fogos, né, cara? Eu pegar esses fogos aí, eu tenho... Se eu quiser ir na mesma ação do Kaká, eu tenho que pagar dinheiro, né? Pagar três, cara. Acho que eu vou, hein? É. Já todo mundo já foi ali pegar fogos de artifício? Não, nem fogos de artifício eu tenho. Não, pode, é que eu tinha me preparado pra ir. O contágio é o quê mesmo? O contágio é o seguinte, é, sabe o carinha, o azulzinho, o azul claro? Você tem que ter... Pra cada azul claro, salva um cara. Pra cada azul claro, você salva um cara. E vai, 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 vamos ficar três doentes. Vai ter três doentes. É, eu vou conseguir salvar um. Eu vou salvar dois, né? Tenho dois curandeiros. Tenho dois potinhos. Eu tenho duas vagas no SUS, tá? Os leitos estão tudo ocupados. Pô, vai sobrar vaga, mas vai sobrar uma vaga. Os leitos estão tudo ocupados. Pô, empresta uma vaga aí. O meu, só que eu sou aquele maluco, aquele prefeito escroto. Ah, eu não acredito, cara. Eu não vou ter três yuan pra fazer um imposto lá em cima. Aí me fode de mim. Imposto é roubo, né, cara? Ele faz arroz, cara. Que é? Vai precisar de arroz aí pra frente. Nós estamos em quê? Nós estamos em maio, junho, julho. Em julho tem a precisar de arroz. Ah, uma pessoa pra recrutar. Eu fiquei atrás do treco, eu nunca vou escolher a ação primeiro. Acabou. Eu vou ficar sempre na pior parada. É, 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 porque a... Você anda militar, tu anda. Anda um. Tu anda, é. É vezes o número de chapéu. Eu não tenho um chapéu, vou ficar indo ali pra andar um grande três. Pô, tudo online, porta vinte e seis. É, não, ficou uma esperança grande mesmo. Não, toma no cu, última vez. Não tem mais essa porra, mano. Não tem mais essa porra, não. Mas foda-se. Ainda vou falar mal do jogo, sacanagem. Mas eu entendi, ele é foda mesmo. Não, cara, porra. É sinistro, cara. Vamos passar raiva junto. Tá tudo mundo puto já? Tá tudo bem no Brasil? É, cara, é o jeito. Irmão, vamos fazer essa porra junto e vamos ficar puto. É muito, mano. Assim. É, tem que se chamar 2021, cara. Eu, 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 eu fico bolado com esse jogo. Mas eu ainda fico menos bolado do que com o Dungeon Fight. O Dungeon Lord, por exemplo. O Lord é foda. Porque esse também, você tá sofrendo, mas vai sofrer, sei lá, uma hora. Quarenta minutos. Caraca, o Dungeon Lord vai sofrer durante três horas. Isso é verdade. É verdade. Aí tu fica puto pra caraca. Não consegue fazer mais nada. Tu viu que na primeira invasão dos heróis, tu já não... Já tá fora do jogo. Ó, morreu alguém. Aí morreu o soldado. O Dungeon Lord, maluco, se tu tomar uma trolhada na primeira season, na segunda season, só dá pra tu assistir. Tá. Vai ficar uma hora e meia, duas horas assistindo os outros jogados. É um jogão, mas é foda, né? Eu tenho um orgulho de dizer que eu joguei duas partidas e o meu somatório total de pontos nas duas partidas é um ponto. Caralho. Eu nem lembro quando foi. Eu perdi o primeiro por menos três pontos e fiz quatro pontos na segunda vez que eu joguei. Então eu tenho um ponto de saldo. O Marquinhos Dorna botou aqui um mundo em quarentena mais feliz com esse jogo. Porra, mano. Isso só dá gatinho, cara. Deus do céu, que desespero, velho. Que desespero. Qual é a média de tempo dele? Cem minutos. 75 a 100 minutos. É. Isso aqui no físico, eu já tô trocando ideia, porra, com o Castelão na mesa do lado. Já tá no celular. Já tô indo pegar a Coca-Cola. Foda-se. Foda-se, total. Trocando ideia com o Castelão. É, já, porra, já tô lá, trocando ideia na outra mesa. A vontade já tá falando pra mim, não te falei que é sinistro? Não te falei? Não te falei? Não te falei? É assim mesmo. Não te falei? Não te falei que é foda. Ih, você pegou não sei o que lá. Ih, tu pegou, o maluco pegou primeiro que tu, né? Ih, fodeu. Você tem que escolher uma pessoa pra liberar dos seus palácios. Eu vou tirar o construtor, né? Porque eu não tenho muito o que fazer agora, não. Tá. Agora eu tenho que, espera, fazer uma ação. Fazer uma ação? Só toma. Toma, 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 toma. O lance desse jogo é que ele é tipo um AVC em câmera lenta, né? Você topeça ali no começo e vai caindo devagarinho. Ai, caralho. E é muito, assim, cara, e é um jogo que é irrecuperável. Tipo assim, nesse ponto do jogo, realmente é muito difícil. O Eduardo pode, quer dizer, vai muito na mão do Buda depois, mas o Kaká tá bem posicionado no track. Tá, eu vou no arroz, foda-se. Vou pensar pra frente. É, você já se preparou, porque tinha que se preparar pro fogos, né? Não, e veio uma combinação que foda-se, né? Eu já me preparei pro fogos, fui no arroz, não precisei ir no fogos. E agora vocês não têm dinheiro pra ir no fogos também. Uhum. Hum. Como é que vocês estão de tempo hoje? Por dessa dá pra jogar alguma coisinha. Eu não consigo, não. Você queria jogar o quê, Fabrício? Não, não, tô aqui. Pensando numa paradinha aqui. É. Tá, sou eu. Você tem que escolher uma... Não, a gente jogou uma paradinha suave aqui. Ah, yes please. Já me yes please pra descontrair. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu pensei aqui, que dá pra gente fazer um conteúdo maneiro aqui no canal. Valeu. Eu desi conteúdo. Eu desi conteúdo. Aí, ficou maneiro o layout novo aí da parada. Pô, todo boladão, cheio de explosão. Maneiro pra caralho. Custou, cara. Ficou maneiro mesmo. Tem noção que isso era pra rolar no aniversário do canal? Tu acredita nisso? Que é abril, né? É. Só que atrasou tudo. Eu atrasei parte, não vou negar. Porque os e-mails do cara não apareciam pra mim, mano. Caralho. Que merda. Tava indo pro espanto. Aí, é. E depois, os caras se enrolaram também, ó. Recrutar a pessoa. Vamos recrutar. Recrutei a pessoa. Vamos lá. É, mané. Eu tô fudido. Eu tô fudido. Escolhi uma pessoa pra recrutar. Agora é fogos, né? É, vai ter fogos e vai ter um fogos depois desse. Lembrando que quem pontua nos fogos, né? Perde metade do... Do fogo também. É, o fogo também. Não lembro se é round up ou round down. Dia de São Jorge. Se os fogos caem no quarto mês, é dia de São Jorge. Sim. Hum. E eu sempre me confundi. Tem pessoas que você só precisa ter a pessoa. E o arroz você sempre... Não basta ter a pessoa. Você tem que fazer o arroz. É. Cara, isso sempre me fudia. Não, eu que me fudia, né? É, você não tem nem dinheiro, nem arroz. E por que eu peguei o maluco de parada ali? Aproveita pra ganhar dinheiro, cara. É, foi o que ele fez. Agora você tem dinheiro. Escolher pessoas pra recrutar. Vai ficando mirradinho depois de pessoas. Escolher uma pessoa pra recrutar. É, eu posso jogar fora. Eu posso jogar fora. Esse maluquinho aqui. Bom. Entendi. Entendi. Vamos embora. É, maluco. Aí a gente aproveita e trabalha. Enquanto... Vamos trabalhar aqui. Vamos escolher uma pessoa. Eu sei que o jogo é sofrimento, mas não dá vontade em vocês de ficar bom nesse jogo. Não é um jogo que desperta isso em vocês, não? Ele me desperta muito isso. Essa vontade de ser bom nele. Ele me deixa triste. Mesmo querendo ser bom nele. Eu vejo que é um jogo que é brilhante. Eu vejo que é um jogo que... É, eu me sinto desafiado por ele. Não é uma sensação... Não é um afeto triste. Ele me dá a mesma impressão do Dungeon Lorde e do Tigre Zelfrates. São jogos que eu não consigo. Eu sei que são brilhantes, mas eu não quero. Ah, vamos jogar no nele. Não, não vamos. Eu tenho isso no Tigre Zelfrates. O Tigre Zelfrates é um que eu tentei várias vezes, cara. Tentei no online, tentei no físico. Você tem que escolher uma pessoa para recrutar. Não está deixando de recrutar nada? Agora eu deixo recrutar. É, tem que ver as cartas que você tem aí, velho. Esse palácio está cheio, tá? Tem que escolher duas pessoas para liberar os palácios. É que já rolou o consumo do arroz aí, né? Acho que tem mais arroz. Depois tem mais... Não, não é. Estou falando com a liberação que o Fabrício está fazendo. Acho que o único evento que já foi duas vezes foi o... A invasão do Mangó. Tem mais doença, fome... Tem que ter o Tayo da Mulan. Tayo da Mulan não vai mais. Acabou a bolha. Ai, ai, ai. É. Ficando feliz vendo o Fabrício sofrer também com esse jogo desgraçador de mente. Caraca, obrigado pelos quatro meses aí. Mingo, tudo bom? Ainda me zoa, mano. Caraca. Me conformo que eu não vou nesses fogos aí. Alguém... Molharam, molharam a minha pólvora aí, mano. Tem aquela loja de fogos que tem na Avenida Brasil. É legal, é legal. Já viu? Já viu quando você vai viajar e tem... Mengão fogos. Eu já vi uns que... Ah, Mengão fogos. Mengão fogos. Caraca. Depois desse, vou jogar Monstro das Cures para falar sobre meus sentimentos com o chat. Isso aí. Volta pra cá e abra seu coração. Filho de merda. Porra, porra. Construiu uma casinha a mais e vai morrer. Vou ter que pegar com o dinheiro. É, bem bora. É foda, cara. É foda. Foi bom mesmo, não. É sofrimento. O nome disso, Rogério. Você tem uma carta com a pessoa válida, cara. E sempre lembrando, né? Depois que passa o fogo de artifício, né? O festival. Sim, mas... É, deixa eu ver o seu jogo a fora. Não, mais ou menos. Não, não. Mais ou menos. Porque lembre-se que no final do jogo... Vale dois pontos. É, você vê... Não. É cada arroz ou fogos que você tiver. Você vende por dois e one. E a cada três e one é um ponto de vitória. Ou seja, continua fazendo sentido você acumular arroz e fogos de artifício depois do lance. Agora o MST, porra, vou pegar o pagode meu. Pelo menos eles vão fazer alguma coisa de útil com ele. Tá bom. Tá. Então agora o pessoal sofre, né? O pessoal sofre e o mata... Agora é doença. É. Eu mato o cara do fogo, está de burro. Buxa. É. É o buxa de canhal, literalmente. Perdeu três dedos ele. Então, eu vou precisar de pegar de... Estourando o rojão, perdeu três dedos. E da próxima é o arroz, né? O arroz eu vou precisar. Arroz ou dinheiro, arroz ou dinheiro, arroz ou dinheiro. Arroz, vai. Arroz ou dinheiro, arroz ou dinheiro. É uma dúvida. Eu sempre me fodo no arroz. É melhor ir no arroz. Pois é, é verdade. Sempre me fodo no arroz. Melhor ir no arroz. E já estamos em outubro. Outubro. Eu demorei a entender, velho. O ano já está acabando. Está lá. Caralho, que jogo sofrido, meu. Caraca, o... Porra do Discord está pitando que nem um maluco. Devia ter um BGA só do Felde, eu acho. Um BGA só do Felde. Faz o Netflix, olha esse filho da puta. Não, cara, eu estou com muita vontade de jogar Notre Dame, cara. Há muito tempo que eu não jogo e vou na Notre Dame. E tem Notre Dame aqui, não tem? Não. É Burgundy. Burgundy é um que eu topo um outro dia. O inventário agora, um streaming aí chamado Nest Flix, que é só de filmes... Só de filmes fictícios de série, tipo... Tem, tipo, Comichão e Coçadinha, do... Sabe? Ah, entendi. Sabe? Só séries dentro de séries. Entendi. Aí tem, por exemplo, o Threat Level Midnight, do The Office. Deixa eu te perguntar uma parada aqui, rapidinho, aqui, para tirar... O privilégio ali me dá o que mesmo, quando eu pego um privilégio? Eu posso comprar um cara? Você ganha um ponto? Você ganha um ponto por cada quadrada. É, você ganha ponto entre as quadradas. O privilégio, ele pontuou ali junto com a Geisha. Tá. E, sabe aquela... Essa tabelinha que aparece entre as quadradas? Sim, sim, sim. Então, aí o privilégio pequeno tem um dragão, dá um ponto. O privilégio grande tem dois dragões, dá dois pontos. No jogo, é um tokenzinho. É. É um investimento que você faz para pontuar toda a rodada até o final do jogo. Obviamente, quanto mais cedo você pegar, melhor. Porque você não pode perder ele. Sim. Vai lá. Caralho, meu irmão. Dor de cabeça. Você tem que escolher uma pessoa para recrutar. Eu tenho. Mas eu só tenho duas cartas. Então, vamos de você ou de você? Como é que está isso? Quarenta, trinta-seis, trinta-nove. Vamos de... Vamos de você, vai. Ah, é. Agora eu tenho que botar ali para morar alguém. Vai morar no lugar dos caras dos fogos. Tchau, caras dos fogos. Fogueteiro. Vai morar com o fogueteiro. Vai morar com o fogueteiro. Soar para recrutar. Está toda desorientada. Ah, eu quero pegar o cara do Suiz. Ele não deixou pegar o cara do Suiz. Porque você não deve ter mais carro. você não deve ter nem a carta coringa nem a carta normal eu só penso em pegar o que tem cartinha embaixo agora é outro jogo todo mundo tem um deck igual a esse e você recruta uma pessoa por rodada usando esse deck e você tem dois coringas não, não, não isso é uma parada brilhante do jogo é contadinho o jogo é todo um cobertor curto cobertor curto e furado tipo, é bizarro furado é ótimo não, esse jogo é muito bizarro engraçado que na tradução e no final é retontinho vai morrer alguém vai morrer o cara do arroz eu já tenho arroz suficiente pra apagar a rodada do arroz então vai morrer o cara do arroz mesmo morreu o cara do arroz muito bom esse jogo tampouco eu não jogava tem muito tempo que eu não jogo não, e é impressionante que eu tô jogando com a galera no mesmo top e o jogo tá fluindo jogar com o Bousada e com o Victor é bizarro é opressivo é opressivo é muito, cara não é pouco opressivo não é muito opressivo cara, semana passada eu gravei um vídeo de três jogos com o Termo História três jogos underground com o Termo História cara, o que eu recebi de mensagem de nego falando do Luiz XIV e do Mil, cara eu nunca joguei o Mil o Luiz XIV é um jogo que eu gosto é, o Luiz XIV aqui em casa era do Romulo e o Mil, cara que gente falando do jogo, cara curioso, sabe? aham pro jogo, cara é, o Mil eu nunca joguei o Mil é maneiro só que assim ele tem ele tem uns temas polêmicos bem polêmicos ah, tô ligado tô ligado que chegou um maluco pra você e fala aí, comi o meu comi o teu é mais ou menos isso, cara você tem um recurso que são as filhas por que eu perdi um castelo? ah, tem que dar um você tem que vender as filhas é, aí tem ação tem ação casar as filhas é, rapidinho rapidinho me ajuda aqui por que que sumiu o telhadinho meu? porque não tinha ninguém morando não tinha ninguém morando vai lá no MST e rouba rouba não ou culpa pra virar um um que fudeu eu tenho só que escolher uma ação não vou ter mais o que fazer enfim, é isso, Cacai você tem um tipo de ação que é crescer a família e né dependendo do que sai tem um dado dependendo do que sai você tem que botar a filha pra casar e tem um leilão pelo dote né é foda, né é puxado é complicado é porque se você libera sua filha pra um bem dotado você tá ferrado pois é olha a merda e é foda e pô é e não é só isso, né tem a ação que tu pode mandar tua filha pro convento tudo isso no final do jogo tu ganha ponto negativo se tu tiver filha ainda caralho é realmente é puxado é puxado é puxado é puxado né puxado mas ele assim ele é um jogo que tem uma medieval mais é como é que eu vou dizer acurado mais acurado porque você pode fazer relações feudais com outro jogador entendeu você pode virar o o senhor feudal do outro cara e tu dá um campo pra ele aí tipo quando o cara produzir lá tu ganha também entendeu tu pode ajudar o cara na guerra é assim é historicamente bem muito acurado o tema é um jogo bom é um jogo bom o ideal ali era ter liberado o médico que não teria utilidade irmão eu não sei mais o que é pra liberar ou não é os médicos já perdendo a utilidade deles caralho trabalho com o SUS amanhã Fabrício fala em live que médicos perderam a utilidade né entenda entenda é totalmente clickbait cortes do afternet é totalmente clickbait se já não bastasse cortes do afternet cara eu tenho 35 pontos estou até feliz não terminar negativado é uma é uma parada maneira ah esse aqui não termina negativado é você sempre fatura um pontinho ou outro foi só o Swami torcer por mim que eu fiz um jogo bom hein valeu Swami aquele abraço escolhi uma ação pra fazer qual a ação que eu vou fazer agora tem que ter dinheiro dinheiro já tem tem burda tem burda lembra lembra que fogos e arroz vão valer ponto no final do jogo ou você pode fazer mais casinha também dá ponto cheguei a colar no Felipe mas ele tá cheio de burda aí vai vai burda tá cheio de burda aí tava ali brigando tem que tentar na briga do segundo lugar não deu tempo pô eu não mas eu vou perder um carinha porque eu tava sem dinheiro mas não nessa pra isso aí não faz não é vou ter que liberar um esses caras não valem ponto no final é liberei um médico aqui aí Romulo um ponto hein gente que sofrimento que sofrimento tá bolado como o Kaká fez 17 tá pensando 17 pra mim aqui não não confirma aí vai abrir o resultado final do jogo esse foi na rodada foi a pontuação da rodada pô eu vi por um é isso mesmo você me ganhou por um pô rapaz acho que foi a última ação que eu fiz que me deu o jogo eu vi por um